O jogo começou Ui, pô, não tem que ver Ah, não estás com medo? Não Já posso ir também dar 1x1 com o Kaiju Ah, e um para o Pivo? Ui, o sila está cheio, o guarda é doce Pô, não é da tua mãe Atenção Cuidado, cuidado, clúster Estou preso no chão Caralho Ah, é o meu clúster Mantenha-me com o meu clúster, caralho Será bem nova? Ah, eu vou ver Ah, eu vou ver Que é o chico? Não vou ver Não vou ver Pera p*** Pera p*** Pera p*** Pera p*** Pera p*** Até se que ele não me matou O plano é probably É pior Coupou o turno do outro lado Na verdade éoof Tô com as forças Eu acho que ele está em cima de tudo, não tem ninguém É, ele está vazio? Ele está aqui embaixo Ele está ali Ele está tudo nervoso, já Ele está em cima de tudo Ele está em cima de tudo Ele está ali Quem foi ele? Ele está atrás de você Ele está aqui Ele está ali Tem um? Aqui Quem é aqui? Um cá embaixo Não tem um embaixo para vocês Não, estão dois A minha equipe é todos os 6 É três Não Toma! Toma, caixa! Eu estou ok Sim Não está Não está em até o lugar, não está em até o lugar Está em até o lugar Eu estou a casa Eu estou a casa Ficou Foda-se, olha-me este Maiti, cagando a gente. Estou chegando as armas aqui. Estou chegando aqui, calma. Estou chegando ali. Estou chegando ali. Estou chegando aqui. Relocatando a zona de segurança. Estou chegando aqui. Estou chegando aqui. Estou chegando aqui. Estou chegando aqui. Passou. Tém-se até mais está indo. Não doas está indo atrás, está indo atrás. F esta fila na minha unha. Arr property, espera aí está. Tá. Cabeça com soldados? Quero já umеты? Uma equipe. Agora a gente mais soldados não está na minha equipe. A gente mais soldados onde eu estou. Tá certo... Deixa eu ver aqui daqui... Enemies UAB active! Files Station Identity... Enemies UAB active! Enemies UAB active! Ataxas cursa... Ataxas cursa... Reenforcement... UAB beginning fire... Ah, Fala, 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 Fala... Fala, Fala, Fala... Fala, 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 Fala... Fala, Fala... One of them... We got aircraft verge Feelings Power此! Please protect research out right now! It finds a classer in caloric area therefore? We gap right here... He's protecting the lock! Ah nao... Olha a paixão! Eu já estava aí, mas... Tá aí, tá aí! Tá aí! Eu quero que você tenha aqui! Aba, vamos! Partiu! Vamos subir! Vou rodar! Eu vou cair de volta Eu vou subir aqui deste lado para dar tiro nos gás Opa, foi ele que vai te chegar mais outra vez, mano Estou a subir, estou a subir Opa, foi ele que está chorando, foi ele Está doido Opa, vai para o outro? Eu vou cair de volta Eu vou cair de volta Opa, vai para o outro? Ninguém está mais Opa, o outro? Tem alguém está mais Tem alguém? A gente não pega a outra Está aqui. Está ali. Está aqui no tapo. Cluster? Para baixo, para baixo. Está ali na loja. Cluster. Olhe! Já ouvi! Balão, balão, balão! Balão, balão! Vá para a parte das... Deixe que te calhar não passa. Vá para cima da caixa. E agora é a arma. Apenha o balão e invasou. Pô, isso é falta para as equipes. Vai vir no ar. Fora, bom espírito. Anda, anda, bom espírito. Vai vir para o classo. Vai vir para o classo. Estou cá em cima. É isso, é isso. A volta é da vaga. É um acessor. Eu compro o que? Porque eu vi. É um acessor. Não poderás ali. Ainda posso comprar um classo. Não precisa não, devem buscar. É um acessor. Não, vai vir no ar. Vai vir no ar. É isso, é isso. É isso, é isso. Podemos ir para aqui, para baixo. Está havendo a confusão. Para, eu estou aqui bem. Estou perto. Ok. Foda-se. Deixar. Nós temos uma classo. Vamos ter uma escura. Vamos ter uma escura de esquerda. Vamos ter uma escura de esquerda. Também devemos ter uma escura de esquerda. Ok Tem um set só Vou até estar para cima, é o bounty Não vejo alguém Vai começar a puxar, preparem-se Vamos botar aqui mais à esquerda Vamos botar aqui mais Vamos botar aqui mais Pés comprou um idipo, eu estava para o tagete agora Ok É mas é lá em baixo Ah tens aqui uma cá fora Ah, eu estava a ver que a linha desaparecida Não vejo ninguém a ver Já rodaram tudo agora Vamos botar aqui mais O que é essa merda? Está aqui um gajo, está aqui um gajo Está aqui um gajo Está aqui um gajo à frente Dá-me apres... São boias puto Não vai apres... O que é? Está aqui, estou atrexando Agora você está nosotras Não vai pegar me... Não vai pegar os danos Não vai pegar os danos Eu tenho um ataque no colester Não vai pegar os danos Não vai pegar os danos Tem um down com o cluster, tem um down com o cluster, tem um down com o cluster, tem um down com o cluster. Há gais de a usarem com o pdf. Mata esse. Há outro. E o campo fora? Estão a passar. Estou aí por cima. Vou rodar tudo. Também é. Estou OK sim? Carriardos, carriardos. Estão mais baixa, acho que eu. Estão mais baixa. Onde nós estamos em maioria, estamos em maioria. Estão mais pa 1, estou mais pa 1. Estão mais pa 1, está ali em baixo. Estou mais pa 1. Foda-se. Está, 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 está. Estou mais pa 1. Vai apanhar o balão agora. Achei? Já tá, já tá no bolão. Tumba! 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 Finalmente já tinha ganho mas o tu! Hahahaha! Criptaste? Tinha ganhos galhadinho. Tinha ganhos galhadinho. Tumba! Tumba! Trois... Tuba! Oficina... SHUT UP BOI GO CHANGE YOUR LOADOUT BOI